Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Boa noite. 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 Apedrejamento violento, é apenas a ponta do iceberg, do apedrejamento que aguarda a terra, e isso é, exclusivamente, durante as horas do maior vale, no dia em que o céu vem com uma fumaça límpida, que são os vapores e gases que acompanham aquela cauda. Pergunta, o que é o intervalo de tempo, entre a migração eletromagnética, e a migração geográfica? Na verdade, não há intervalo de tempo entre eles. Eu disse em uma palestra, anterior, que o geográfico, a migração ocorrerá gradualmente. Em outras palavras, nas últimas etapas da migração eletromagnética, as falhas e falhas continentais, começarão a se mover, e a atividade desses deslocamentos e colisões, aumentará, de acordo com a aproximação da massa, e a gravidade de desigualdade da matéria. O fundamento, isto é, os eventos são obrigatórios, pelo cumprimento de uma, condição sobre a outra, que é o que quero dizer, com as duas condições correlativas. Quanto mais fraco o campo, maiores as cargas, e as correntes de magma ativando, espalhando assim, terremotos destrutivos, e vulcões em erupção. O primeiro efeito direto, da migração eletromagnética agora, e a mudança climática e suas anomalias, a segunda indireta influência, é a atividade dessas forças. Deixe-a, Terra. Estamos vendo claramente, o primeiro assunto. Quanto ao segundo, veremos, gradualmente. Honradas pessoas, assistimos no mês passado, o mês do alinhamento, um grande número de terremotos, vulcões, e extremos climáticos anormais. Neste mês, estamos testemunhando uma relativa calma, que é a frase a que me referi anteriormente, porque a Terra, se afastou do estado de um padrão orbital, e agora, está se afastando da fonte intrusiva, mas esta fonte, se recusa a deixar a Terra. As distorções do campo são quase contínuas, e o que obtemos agora dos dados? É só um pouco do que está acontecendo, na verdade, o bloqueio e a manipulação continuam, e aumentará, até que a comunicação seja completamente cortada. Se eles cortarem os dados, e cobrirem as bocas, eles não bloquearão o céu, e não cobrirão, os olhos. Então olhamos para o céu, e direcionamos nossos telescópios para Saturno, e o delta de Capricórnio, nosso pesado convidado está lá, e ele vê, e muitos observadores o viram, mas eles não sabiam, porque a cauda de plasma, ainda não se formou. Sem você e ele, estes são os mapas astrológicos para vê-lo, nos próximos três meses e eu, pessoalmente, esperamos que não o veremos pelo resto deste, ano. As condições ainda estão incompletas, para a visão esperada. Temos meses difíceis pela frente, no que diz respeito ao clima, inconsistências nos modelos meteorológicos, e anomalias na temperatura e no aquecimento. Os fatos no terreno nos bastam, porque nos dizem o que está acontecendo no céu, e finalmente, eu escolhi para vocês, uma imagem de uma bússola digital. Mostra a extensão do desvio, polar da terra, tirei do meu pequeno aparelho e com você, se Deus quiser, com tudo novo, até que Deus decrete um assunto que foi eficaz, e que a paz esteja com você, e a misericórdia e bênçãos de Deus. Fonte, doutor São. Amados, muito se tem falado, sobre as energias cristalinas, luz fotônica, cinturão de fótons, e tantos outros termos, neste período de transição planetária. Hoje vamos dar uma repassada neste assunto, pois aproxima-se o momento do grande evento, que nada mais é, que o pico desta incrível energia, que chega à terra, um cinturão de fótons, nada mais é, que um raio de luz, proveniente do grande sol central. Na nossa galáxia, existe em seu centro, um buraco negro, que ao contrário do que se possa imaginar, é uma fonte de intensa luz, como exemplo, podemos imaginar um olho. Tal olho cabe dentro do buraco negro, e ao girar com a pressão incrível que a luz exerce, ao sair de dentro dele, forma uma espiral, como uma torneira de jardim. Essa espiral, forma jatos de luz fotônica, que vão em todas as direções da galáxia, que também tem a forma espiralada, dentro da galáxia, por onde passam tais feixes de luz fotônica. Ao encontrar uma estrela que cabe dentro do feixe, ela se transforma em outro olho, idêntico ao que está no buraco negro. Pela pressão provocada, cria mais uma espiral, o que podemos chamar de espiral de estrelas. Há muitos aglomerados dessas espirais estelares, na Via Láctea. Uma delas, é o nosso sistema das Pleiades. Um desses raios fotônicos, atravessa o sistema Pleiadiano, tendo a estrela Alcione como seu sol central. Alcione, é a estrela que fica permanentemente girando, dentro deste cinturão de fótons. As Pleiades, é um conjunto de sete estrelas, mas todo o conglomerado que o circunda, é banhado pelo sol central Pleiadiano, e nele, está incluso o nosso sistema solar, que é onde nos encontramos aqui. Então, tanto a Terra, como os demais planetas do nosso sol conhecido, fazem parte da espiral Pleiadiana. Recapitulando, temos um sol central galáctico, buraco negro, e um dos feixes de fótons, atravessa as Pleiades, tendo Alcione, como seu sol central. A estrela Alcione, nunca sai de dentro do feixe, pois ela gira sobre si mesma. Imagine uma bolinha de isopor, sendo assoprada dentro de um canudinho de plástico. As paredes do canudo, não permitem que ela saia de dentro dele. A espiral formada pela luz, ao encontrar Alcione, banha uma vasta área da galáxia, formando um sistema estelar independente. Tudo que está ao seu redor, ao sofrer o impacto de sua energia, gira também, em espiral ao seu redor. Então, temos o nosso sol e seus planetas, formando um mini núcleo, denominado sistema solar, que gira ao redor de Alcione, completando uma volta, a cada 25.920 anos. Este período, é o que foi denominado de calendário maia. As energias de fótons, chegam como ondas. Por isso, elas sempre estiveram presentes aqui, mesmo quando em doses quase imperceptíveis. Porém, aumenta incrivelmente, quando o sol e a Terra, atravessam o raio do feixe. E dentro dessa órbita, de 25.920 anos, por duas vezes isso acontece. Impreterivelmente, nas eras de leão, e de aquário. Como exemplo, agora estamos entrando na era de aquário, por isso, tais eras, foram denominadas de era da luz. O que fará diferença agora, é a intensidade de energia, que chega do sol central galáctico. Será tão intensa, que dissolverá as grades, que impediam a nossa consciência de perceber algo além, daquilo que sempre foi. Ou seja, da limitação imposta, as percepções dos humanos, vamos comparar isso, com o micro-ondas. Antes dele, o aquecimento era conseguido, através do fogo. O fogo queima, porque tudo é carbono. Vira carvão, se deixar queimar por mais tempo que o devido. Já o micro-ondas, não queima como fogo, pois é uma vibração. Quando ele é ligado, provoca vibrações acima da terceira dimensão, e aquece. Porém, se deixarmos muito tempo, vai derreter aquilo que está, dentro dele. O aumento na velocidade de ondas, tanto no micro-ondas, quanto na luz fotônica, que chega à Terra agora, necessita de ajustes, a fim de não provocar estragos. Esta é a justificativa, para tantos exércitos galácticos, presentes na atmosfera terrestre. Com sua nave e suas tecnologias, fazem o monitoramento nestes tempos de transição planetária. A entrada da Terra, no cinturão de fótons, iniciou-se lentamente, em 1998. A cada ano, ao orbitar o nosso Sol, ela avançava uma faixa mais larga nele. Até que no solstício de 21 de dezembro de 2012, entrou definitivamente. Tivemos 4, 5 anos de relativa calma, nas energias fotônicas, período necessário para as adaptações, por volta de 2017. Conforme a própria escala Schumann nos mostra, podemos ver, como tudo se intensificou. A escala, que mostrava desde a sua criação, há mais de 70 anos, um nível de 7.83 Hz, moveu-se para picos de 10, 12 Hz. Depois foi subindo mais, atingindo até 35 Hz. E não parou por aí. Muitos picos superiores a 100 Hz, foram registrados em 2020 e 2021. Na quinta dimensão, ela ficará, estabilizada, permanentemente, em torno de 50 Hz. Mas, como um micro-ondas, tudo se ajusta em função do tempo, suficiente para promover a mudança, sem no entanto derreter aquilo que é exposto. Assim, os animais, as plantas, e até os humanos, foram se adaptando, naturalmente. E hoje, a natureza está pronta, para o grande flash que não deve tardar, o problema maior, está ainda com os humanos. Por ser vibração rápida, é necessário que cada um, promova a elevação de suas energias. E como podemos elevar as nossas energias? De várias formas, principalmente elevando a consciência, pois é ela que controla os nossos corpos, tanto o físico como os demais. Os pleiadianos, nos dizem que devemos nos preparar, energeticamente, para não fritar, ou seja, não derreter, quando as ondas maiores virão. Esta é mais uma razão, de não se saber a data exata, de quando virá o flash solar. Ainda há uma parcela, que precisa fazer o seu ajuste energético. Mas ele virá, e isto é o que importa, a aceleração do tempo é visível. Ninguém pode contestar, pois até o mais tosco dos humanos percebe. E isso nos mostra, que há também, a aceleração das ondas, vibrando mais rápido do que antes, pois elas vibram superiores às vibrações antigas da terceira dimensão. Tudo se acelera, e nada mais pode parar o que está por vir. É um movimento galáctico, e a Terra é apenas um minúsculo grão de areia, nos, universos infinitos. É bom lembrar, que a Terra está se dividindo em duas. Uma está nascendo, e outra está desaparecendo. Cada ser humano, deve fazer a sua escolha agora. Deve escolher em qual das Terras quer ficar. O que vai determinar, é a consciência, pois a consciência, determina o grau de energia que cada um terá. A consciência mais elevada, ajustará o corpo, para receber as energias fotônicas do que virão. Já a, velha consciência 3D, vai segurar a vibração do corpo na base carbono, e essa base, não suportará as ondas vibratórias, que criarão a nova Terra. Será este o final de um tempo, anunciado pelo próprio Cristo Jesus, há dois mil anos. Este tempo chegou. Uma nova Terra nos espera. Já podemos ver, que a luz do Sol está deixando o seu tom amarelado, carbono, e já é visível, como se mostra a mais branca cristalina, luz de fótons. Aos que tem olhos para ver, nada mais é ilusão. Tudo vai se tornando realidade. Que tempos maravilhosos nos esperam. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri